Oi gente, tudo bem? Então, para quem não me conhece, meu nome é Julia Pabes, eu sou estudante de medicina, estou cursando atualmente o sexto ano, então até o fim do ano eu termino a faculdade, se tudo der certo. E hoje estou aqui para compartilhar com vocês um dos meus métodos favoritos de estudo, que são os mapas mentais. Eu faço mapas mentais desde a época que eu tinha aula de farmáculo, no terceiro ano da faculdade. Foi no terceiro ano que eu realmente me apaixonei e aprendi muito sobre a utilização dos mapas mentais. Em matérias que você precisa de memorização, ou matérias que tem muitos fatores confusionais, coisas muito parecidas, ou que tem muito nomezinho, muito detalhe, eu comecei a usar mapas mentais e me apaixonei muito por isso. Hoje eu vou mostrar para vocês um programa, um software, que ajuda a gente a fazer esses mapas mentais no computador, é um software específico para isso. Mas antes de eu ir direto ao ponto do software, eu quero falar um pouco para vocês sobre para que você pode usar o mapa mental e como ele funciona também, para a gente, na hora que for para o software, focar absolutamente nisso. Tá bom? Então vamos começar. Bom, o primeiro ponto é que um mapa mental... O que é um mapa mental, né? O mapa mental, ele é como se fosse um resumo, bem direto, daquilo tudo que você quer falar. Você vai ter um tema principal e várias ramificações daquele tema, que levam ao conteúdo completo. Talvez tenha ficado um pouco difícil de entender assim, mas quando a gente desenhar e fizer bonitinho, vocês vão ver como é fácil e o tanto que facilita. Ele pode ser usado para resumos mesmo de matérias, pode ser usado para brainstorming, de algum tema que você vai fazer um trabalho, alguma coisa assim. Pode ser usado para redação, eu usava fazer um mínimo mapa mental nas minhas redações do vestibular, isso é algo que agora me ocorreu e é verdade. Você coloca o tema principal da sua redação e puxa vários tópicos daquele tema da sua redação para fazer um brainstorming sobre o que você vai escrever. Ele pode ser usado para você fazer trabalhos, para apresentar, por exemplo, o tema central, vai ser o título do seu trabalho e os pequenos tópicos, os outros temas que você vai abordar e você pode fazer os seus slides em cima disso. Fica bem fácil também, fica fácil de criar uma linha de raciocínio para você apresentar o seu trabalho de uma maneira mais didática. Então, consequentemente, se você pode usar para apresentar trabalhos, você também pode usar para fazer aulas, para dar aulas. Essas são as principais funcionalidades que eu gosto mais de mencionar quando eu falo sobre mapas mentais. Então, agora vamos direto ao ponto que é esse software super top que eu vou mostrar para vocês. Bom, então vamos começar mostrando para vocês o site do Mindmaster, que é o programinha que eu vou falar para vocês de mapas mentais. Ali estão todos os tipos que você pode instalar no Windows, no Mac, iOS, Android, né? E tudo que tem de vantagens também está explicadinho no site. Vou deixar o link para vocês na caixa de descrição. Esse é o programinha em si, né? Vocês podem ver, tem milhões de tipos de mapas mentais para você personalizar seu mapa mental. Você pode colocar eles na nuvem, então eles vão ficar salvos e você consegue abrir em qualquer um dos seus dispositivos. Então, agora vamos começar o mapa mental. Eu escolhi um tipozinho bem simples, bem conhecido, que seria mais ou menos como eu faria também se fizesse à mão. Mas vai ficar bem mais bonito fazendo no computador. O tema que eu escolhi é um tema da endocrinologia, que é um tema bem facilzinho, que fica muito bom. Facilzinho não, não é tão fácil assim. Mas ele tem tópicos bem direcionados, então fica muito bom para a gente fazer um mapa mental. E o tema é hipotireoidismo. Vamos lá? Bom, como vocês estão vendo ali, você já consegue começar a personalizar da maneira que você quiser o seu mapa mental. Mas eu vou deixar para personalizar mais no final, depois que tiver o mapa mental todo prontinho, que aí a gente consegue fazer as coisas ficarem mais harmoniosas, né? Depois que está tudo escrito. E também isso é uma das vantagens de você fazer num programa de computador. Quando você faz à mão, você já precisa meio que pré-definir o que você vai colocar e aonde, né? Quando você faz no computador, você consegue depois ir modificando de lugar e adaptando as necessidades do seu mapa mental. Para fazer uma mapa mental, eu utilizei um resumo como base. Um resumo de um estudo prévio que eu já havia feito. E resolvi fazer um mapa mental para ficar mais fácil de revisar. E também para ajudar na memorização do conteúdo. Porque mapas mentais são uma ótima e incrível, na verdade, ferramenta de memorização. Uma coisa bem importante de ser lembrada, é que se você quer uma boa ferramenta de memorização, ela precisa ser sucinta. E também para funcionar como uma ferramenta de revisão. Mapas mentais, o meu mapa mental, pelo menos, ele não tem a intenção de ser explicativo da matéria, de dar explicações. Ele tem a intenção de ser direto ao ponto, para funcionar realmente, como eu já falei, como uma ferramenta de memorização e de revisão. Claro que você pode fazer um mapa mental para explicar um tema ou para ser explicativo na sua redação. Mas a ideia realmente é que sejam tópicos diretos e que te façam lembrar de outras coisas que você já estudou ou pesquisou. Legenda Adriana Zanotto Uma das coisas que eu mais gosto do Mindmaster é justamente essa liberdade de você poder criar da maneira que você quiser e achar melhor. Inclusive alterando o tamanho de fontes pra fazer com que caiba mais ou menos conteúdo, chamar atenção pra coisas diferentes com as cores das caixinhas e puxando ali os tópicos de cada item que você criou. Então agora só ressaltando alguns pontos específicos do Mindmaster, né? Ele é um software que abrange várias plataformas, como Windows, Mac, Linux, iOS e Android, e também pode ser utilizado na web, o que é muito bom pra você abrir em qualquer lugar. É um software de mapeamento mental, né? Como eu já falei. Você pode construir o mapa mental da maneira que você quiser. Tem 12 estruturas diferentes, mais de 30 temas, mais de 700 clipart, e você pode personalizar absolutamente tudo, né? Você pode enriquecer seu mapa utilizando imagens, adicionando links também, e pode utilizar também no modo brainstorming, que você pode fazer o brainstorming mesmo de uma maneira mais eficiente, mais fácil, utilizando cores e fazendo com que fique algo bem único e totalmente a sua cara. Tchau! Além de todas as características que eu já te contei, ele também pode ser utilizado pra gerenciamento de tarefas, acompanhar progresso das suas tarefas. Ele também consegue, com apenas alguns cliques, colocar seu mapa mental num arquivo de PowerPoint, o que fica perfeito pra fazer a apresentação daquele trabalho. Tá disponível em diversos dispositivos, como eu já falei pra vocês, e como eu comentei no início do vídeo, você tem as opções de exportar e compartilhar, e colocar tudo também na sua nuvem. Ele é compatível com diversos outros programas bem famosos. Tchau! 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 Tchau!